E aí galera, beleza? Tudo bem aqui e hoje eu já tô trazendo mais vídeo de canal. E esse vídeo galera, eu tô aqui com a Nath. Oi gente, tudo bem? E hoje a gente tá aqui no Roblox, então bora pro vídeo? Gente, começou aqui, hoje a gente tá no Epic Minigames, eu e a Nath. Que a gente tá vestido aqui do que, gente? Adivinha do que que a gente tá vestido. Eu sou a Frozen. A Frozen. Gente, a gente tá aqui de Rei e Rainha da Neve, né? É muito legal, porque assim, mês de dezembro, gente, é mês de inverno, mês de gelo, mês de coisa assim, sabe? Bem vibes. Verdade, mês de inverno, mês de festa, o povo gosta de uma festa, né? É, exatamente, é uma festança. Então estamos aqui bem temáticos, né gente, do mês de inverno, que é de neve, né? Só não neva aqui no Brasil, que eu acho uma injustiça, né? Mas tudo bem. Eu também acho, mas amigo, vai pra Santa Catarina que lá neva. É, eu vou lá pra Gramado, gente. Gramado eu sei que neva. Meu Deus do céu, vou ser esmagado aqui pelo cu, Lucas. Eu também, olha, já tô quase morrendo. E, gente, a gente tá aqui na Epic Minigames, porque tem bastante minigames, assim, de neve também. Então acho que vai ficar uma coisa legal. E faz tempo que eu não trago no canal também. É verdade, galera. Fora que não fica enjoativo, né, Lucas? É. Pra jogar vários jogos. Aqui tem bastante minigames, então é da hora. Aí, sobrevivi, você também, né? Sobrevivemos. Aê, gente. Então bora lá pra próxima. Gente, começou aqui. Tem que eliminar a equipe oposta. Você é de qual equipe? Você é da vermelha, né? Fala, minha gente. Ai, você acha que eu vou te dizer? Eu quero te eliminar, menino. Querida, você é da vermelha, você é a mesma aqui? Eu se toco. Aqui, eu vou te dar três capas aqui. Famoso três capas, gente. Nossa, eu lembro da época do Free Fire, velho. Misericórdia, gente. Eu vou me esconder. Sai daqui, Lucas. Mata a gente azul, ó. Tem que matar as pessoas que estão do time azul. Você é do vermelho? Eu sou muito ruim, meu filho. Eu sou muito ruim no famoso três capas. Ah lá, a menina subindo pra fugir de nós, Nath. Vamos matar. Matei. Ganhamos. Só tinha que ficar no mesmo time, hein? Gente, e eu que ganhei sem fazer nada. É, ela ficou correndo, gente. Ô, meu Deus. O povo me chama pra jogar esse jogo. O que eu faço é correr, que eu tenho. É, ela corre, gente. Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente ganhou. Então, bora lá pra próxima. Bora lá. Gente, começou esse aqui. Que isso, meu Deus. Ai, eu sei como é que funciona. Calma. Meu Deus, o que é isso, Lucas? Pressiona os botões. Ah, tá. Meu Deus, minha coordenação motora não deixa, gente. Não, nem a minha. Eu sou... Ai, meu Deus do céu. Calma, eu tô tentando. Ahn... Ai, meu Deus. Ai. Gente, eu vou perder isso aqui, meu pai. Calma, eu tô conseguindo. Eu acho que eu também vou ganhar. Eu tô conseguindo agora. Olha, olha. Ó. Aqui. Aqui. Calma. Olha o que falou disso. Ficar apertando tudo assim, gente. Não, não dá. Senão vai contar... Ah, é? Ele conta? Não pode apertar muito? Não, tipo assim, ele... Não pode ficar com o botão apertado? Não. Ixi, porra. Então eu me lasquei. Vixi, você ficou apertada? Oi, várias horas. Eu apertando tudo aqui. Olha, gente. Essa Nath é doidinha. Ah, tô nem aí. Tá, né? Meu nome é Ari. Eu não tô nem aí. Eu não tô aí. Ai, gente. Eu vou... Olha. Bora. Tá. Ah, eu consegui. 244. E você? 651. Quanto? 651. Ah, não. Mentira. Eu 244. É, gente. Eu tô na batalha, né? Ah, eu fiquei em terceiro. Ainda tinha gente que fez mais, velho. Nossa, esse jogo é da hora. E, gente, se você tá gostando do vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal. E no canal da Nath, que vai estar aí na descrição. E siga nossas redes sociais. Não tá aparecendo aí na tela, tá, gente? Siga nosso Instagram. E é isso aí. Bora lá pro próximo minigame, gente. Bora abalar as estruturas. Bora. Tá, gente. Esse aqui, ó. Você vai começar a desidratar em 3 segundos. Beba blocos e colas pra ficar hidratado. Aqui, já peguei uma. Tô bebendo. Eu não achei nenhum. Dá uma pra mim, Lucas. Eu tô morrendo de sede. Aqui tem outra. Tem outra. No deserto do Saara. Procura uma coca. Que isso? Tão linda. É uma música? Ai, meu Deus do céu. Ai, que... Gente, pelo amor de Deus. Gente, eu vou perder. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Ah, eu vou morrer. Deixa eu beber, menino. Você tem que ajudar a gente que tá necessitada também, querido. Não. Meu Deus do céu. Você tá ficando vicioso que é morto de fome. É, então. Nossa, eu ia beber na hora e eu morri, velho. Ah, tô muito mal, gente. Mas... Ah, não. Moleque morto de fome. É, então. Pegou as Coca-Cola tudinho. Ah, que ódio. Bora lá pra próxima, gente. Bora lá. Gente, estamos aqui em outra. Agora, finalmente, é um minigame de gelo, né? Ó, a plataforma começará a inclinar e evite cair. Cuidado, hein? Ó a cobra lá. Vai atirar gelo na gente. Fala-me, Jesus. Let it go. Ai, meu Deus. Eu não posso cair. Meu Deus. Meu Deus, Lucas. Let it go. Ai. Sobe, sobe, sobe. Let it go. Cria aí um gelo pra nós não cair, Nath. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, misericórdia. Fala-me, Jesus. Não. Ah, gente. A Nath caiu. Ô, gente, minha voz ainda tá toda cagada, viu? Então, vocês ignoram que eu ainda tô meio rouco. Sim, gente. O Lucas tava chupando gelinho e aí ele ficou com a garganta desse jeito, galera. Gelinho. Então, ó, não chupa em gelo, galera. Não chupa em gelo. Pois é, gente. Aqui na minha cidade a gente chama de geladinho. Então, geladinho, sacolé. Geladinho, sacolé, chupi, chupi. Chupi, chupi. Chupi, chupi. Gente, tem um monte de nome. Cada lugar do Brasil é um nome. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Vai, chupi, chupi. Vai, chupi, chupi, chupi. Tá vendo, gente? Não façam isso. É porque eu bebi muito com a gelada também. Aí eu fiquei rouco. Também o menino... Ai, menino louco. É, gente. Ele fica bebendo totatola gelada, entendeu? Totatola gelada. É bem isso, galera. Isso vai só conseguir aqui. A Nath, infelizmente, morreu, né? Bora, gente. Esse aqui é de sobreviver do tubarão que vai perseguir. Aí você tem que fazer um parkour até o fim. É isso aí, gente. Lá vem o Shark Shark, galera. Lá vem, gente. Bora aqui. Ai, meu Deus. Ele já tá vindo. Eu já tô passando aqui que nem um véio louco. Vai, Nath. Gente, tô sabendo que a Nath ficou pro no parkour. Tava jogando muito, muito tower. Tá bom, então. Beleza. Fui entrar na live dela. Eu quase fiquei surdo quando ela caiu. Foi engano, meu filho. Foi engano. Ah, engano. Calma. Ganhamos? Um dia eu tenho fé, né? Aê, ó. Tá vendo? A gente ganhou, filha. Arrasamos. Tombamos e tombaremos. E amanhã tombaremos. Isso mesmo, gente. Então, bora lá. Começou e vamos lá. A gente tem que pegar os blocos. Hã? Do outro dia. Esconda em algum lugar. Ah, esconder. Espera aí. Eu tenho que esconder meu bloco. Eu vou esconder num lugar. Vou esconder aqui. Tá, eu vou... Ah, já sei. Vou colocar um bem ali, ó, gente. Então, se a gente achar daí, nós perdemos, né? Se eles acharem o nosso. Sim, se eles acharem, sim. Vixe, meu Deus. Onde que eu vou pôr esse? Três segundos. Ai, meu Deus. Coloca aqui, coloca aqui. Pronto. Ai, não deu tempo, eu acho. Bora achar os azuis. Nath, achei um. Já achei. Já tá muito fácil. É, eu achei um azul já. Deixa eu ver. Eu já achei dois. Aqui dentro, não. Ah, isso aqui é da hora, gente. Achei legal. Esse aqui eu também gostei. Só que assim, é meio difícil, né? De você esconder o bloco. Deixa eu ver se tem uma... Total. Nossa, tem gente escondendo os blocos. Ah, ganhamos. Ganhamos, Nath. Equipe vermelha ganhou. Aê, gente. Aê, tombamos e tombaremos. Tombamos. Gente, bora. E esse aqui, ó, é empurrão dos pinguins. Um monte de pinguins chegará e vem de ser empurrado. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos lá. Nath do céu, desvia. Olha o tamanho desse pinguim, Jesus. Vem cá perto. Olha. Meu Deus. Ah, essa daqui não é tão difícil, não, Lucas. Ah, mas agora eu acho que vai ficar pior. Vai não. Será, Nath? Esse pinguim aqui tá muito fácil pra mim, gente. É, realmente, tá fácil. Eu achei que ia ser mais difícil. Amigo, cadê você? Eu não tô enxergando sua roupa purpurina. Tô aqui, ó. Cadê essa? Ah, você tá aqui, ó. Tô chegando perto. Tô do seu lado. Eu acho que é você aqui, né? Ih, tá ficando difícil. Tá ficando difícil. É, mulher, tô te falando. Calma. Eita, peste, vai. Mas, tipo, a gente é muito pró, entendeu? Então nem faz diferença. Nesse aqui eu sou, bebê. Nesse aqui eu sou pró. Respeita a minha história. Respeita, meu filho. Nossa senhora. Meu Deus. Tá. Gente, mas esse pinguim aqui é muito grande. Aí, achei que a gente conseguiu. Você parece um galo. Parece mesmo. Consegui, mô. Isso, gente. Amém. Gente, entramos em um aqui que eu nunca joguei. Uma infecção vai começar e vem de ser infectado. Ah, é tipo The Plague. Você lembra de The Plague? Não, nunca nem vi. Ah, é porque você não é do tempo, né? Você começou a jogar esse ano? Não, eu comecei a jogar em 2020. Em julho de 2020. Ah, então você não vai conhecer. Nossa, a tia The Plague era muito massa. É, né? Como que era, Lucas? É tipo assim, vai... Ai, meu Deus. A infectada aqui, pai... Meu Deus do céu, misericórdia. Vai ter uma menina infectada no mapa e ela vai começar a correr atrás de você pra te infectar. Aí você não pode ser pego. Ah, entendi. E se te infectar, você vai infectando os outros. Ai, meu Deus. Eu já tô infectada. Você tá? Amiga, eu tô verde. Ah, então você foi infectada mesmo. E agora você vai ter que infectar os outros, Nath. Oxe, é claro que eu vou infectar. Eu não vou ficar infectada só. Eu sou do mal. Oxe, filha. Você não pode infectar ninguém. Eu vou infectar e é tu. Cadê onde é que tu tá? Você nunca vai saber. Jamais. Tem uma menina que tá atrás de mim desde o começo. Juro. Tua roupa é pura purpurina, meu filho. Sai. Ai, que nojento. Fui infectado. Ai, bem feito. Ah, não, mano. Que ódio. Bem no final era pra mim ter ganhado sozinho. Ai, que ódio. Ah, meu Deus. Ah, mano. Gente, começou. E agora é aquele lá, tipo assim, que vai subir o vapor e a gente não pode cair em cima, né? Cuidado, hein, Nath. Ah, meu Deus do céu. Por onde que vai subir esse vapor? Aí, ó. Tá no meio. Não vai, não vai. Ui, véi. E tem que esperar ele sumir completamente, senão ele mata do mesmo jeito. Um monte de gente morreu. Pois é. Ai, meu Deus. E é imprevisível. Você não sabe de onde vai subir, isso que é complicado. Só que agora, eu acho que vai pra ponta agora. É, vai vir pra cá, porque ele tá vendo. Aí, sabia. Olha aí, ó. Porque a gente tá muito no canto, aí ele já joga, né? Aham. É. Ele vai jogar nesse canto. Ai, já sabia. Ai, vou morrer. Morri. Por que você não andou? Porque eu sou jumenta. Ai, meu Deus. Ô, gente. Essa menina. Essa, Nath. Só por Deus. Gente, eu já tô muito Frozen. Muito, né? A gente tá muito rei Rainha de Gelo. Vai falar, gente. É verdade. A Frozen tá chorando, o novo filme da Frozen. Ai, meu Deus. Arrasei. Perdendo esses atores. Você assiste filme de Frozen, amigo? Eu já assisti o 1 e o 2. Ah, legal. É mó da hora. Nossa, mas o 2, gente. Que filmaço. Meu Deus. O 2, eu assisti no cinema, assim, todos os efeitos especiais. Parecia que o gelo tava vindo dentro do meu zóio. Amava, gente. Mas tudo bem, né? Bora lá pra próxima. Gente, bora. Esse aqui é aquele que você tem que entregar o bolo na porta certa. Sim, eu nunca achei a porta, gente. É complicadinho mesmo, mas eu acho. O 24, cadê? Número 3, a minha. 28, 12. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu achei, Lucas. Número 3. Se você ver o 24, você me avisa, amiga, que eu não tô achando. Ai, meu Deus. Achei 25 já. 23, 34, 33, 20. Achei. Achei. Bora, 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 bora. Eu já encontrei. Ai, consegui. Ó, gente. Foi um primeiro e segundo. Você foi primeiro, eu fui segundo. Ah, eu fui primeira. É, arrasamos. Lacramos, gente. Então foi esse vídeo, galera. Se vocês gostaram, já deixe seu like. Se inscreve no canal, se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.